E hoje eu vou dar um vídeo para vocês como prontar as suas ventas, as suas tamarinhas. Então a tamarinha está aqui pessoal, mais ou menos. A tamarinha está aqui, as tamarinhas estão aqui. Eu coloquei, é um lugar, então, veja aquele procedimento que está sendo difícil. A gente joga de areia, embaixo, dois centímetros, pode misturar a areia, junto com o mistrato. E a cobra da unha, ok? Misturar a tira preta, junto com o mistrato. Aí você coloca aí, cerca de cinco centímetros de areia, misturado. E depois vocês colocam a semente toda por cima dela, que está vendo aqui. O grama de palmeiras, vocês verem aqui. Tem alguma planta aqui no fundo, os palmeiras aqui, que é um pé de limão, um pé de limão. É algo que estava junto da terra, né? E acabou germinando aí, mas ele vai ser um grande silêncio para nós, como isso aqui. Vocês são tão bem-vindos, né? Então, vocês colocam a camada de areia, um centímetro de areia. Cinco centímetros de areia na lavagem, cinco centímetros de areia, coloca toda a semente, né? Lava a semente, bem lavadinho, coisa. Se você plantar no mesmo dia, pode lavar e já colocar direto, ok? Então, coloca. Então, quando eu faço isso, você tem tamarelo, que já tem 100 vezes. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Deus abençoe a vocês.